Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. A grande verdade é que a maioria das mulheres hoje não precisa de homem para mantê-las financeiramente. Lhe dar uma casa, dinheiro, roupa. Não. A maioria das mulheres hoje já pode suprir isso para elas mesmas. Mas o dinheiro não preenche uma necessidade que o ser humano tem, e a mulher não é diferente do ser humano, ela é um ser humano, que é a necessidade de ter alguém que cuide de você, que faça você se sentir a pessoa mais importante no mundo, na vida daquele alguém. E é isso que muitas mulheres não estão entendendo e muitos homens não estão entendendo e estão substituindo esta companhia, esta parceria por profissão, por momentos de lazer, de entretenimento, balada, casos, noitadas, mas nada resolve esta necessidade permanentemente. E o pior, Renato, além das baladas e do trabalho, que as pessoas tentam preencher, elas também tentam, muitas mulheres tentam preencher esse vazio com filhos. Então, às vezes, elas engravidam de propósito para ter pelo menos uma pessoa no mundo que vai tê-la como a pessoa mais especial desse mundo. Então, ela vai, coloca um filho no mundo e pensa assim, pelo menos o meu filho vai me amar. E a grande surpresa dela é descobrir que depois que aquele filho cresce, ela não tem aquele filho para ela. Não, até antes, né? Até antes dela, da criança crescer, ela começa a ver que a criança é que precisa dela, né? Então, ela colocou mais uma pessoa no mundo que está precisando de alguém. Quer dizer, a criança não tem como suprir a necessidade dela e ela agora vai ter que suprir a necessidade dela e da criança, que agora está precisando de um pai. Então, assim, é complicado, né? É complicado, porque ao mesmo tempo que ela, no fundo, no fundo, ela sabe que ela quer um relacionamento, ela diz para ela mesma que não porque ela tem medo, né? Ela tem medo de errar, ela tem medo de se entregar e dar errado, como já aconteceu outras vezes. Então, ela fica errando e errando e errando e, na verdade, o que é preciso é você entender que você investe nas outras áreas da sua vida para você ter o sucesso, o dinheiro, a carreira, os bens materiais. Você investe nos seus filhos para você ter filhos, né? Para você ter e poder dizer, eu criei os meus filhos, os criei bem. Você investe, você nega a si mesma para dar aos seus filhos o melhor possível. Por que seria diferente a vida amorosa? Não é diferente. Se você quer colher o fruto da vida amorosa, você tem que plantar as sementes apropriadas. Então, a vida amorosa não é algo que você vai colher porque você teve sorte e você simplesmente tropeçou sobre aquela fruta do amor e colheu na sua vida. Não. Você vai ter de semear. Se você não fizer o trabalho da preparação para a felicidade amorosa, ela não vai acontecer por acaso na sua vida. Então, entenda. Dinheiro é bom, conforto é bom, carreira, tudo isso. Filho, tudo isso. Mas só há uma coisa que preenche a nossa necessidade afetiva, que é um relacionamento saudável, um bom casamento, uma relação saudável. E isso é possível construir. Não é questão de sorte. E isso nós temos provado aqui na Escola do Amor. Fique com a gente. Já voltamos. A Terapia do Amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção onde e quando acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. Recomeço é necessário para todos aqueles que desejam encontrar a felicidade amorosa. Há muitos casais que precisam salvar a relação. Viúvos que necessitam superar a perda. Divorciados que querem aprender a amar de novo. E solteiros que buscam encontrar um parceiro. Mas para conquistar a verdadeira felicidade, é preciso, antes de tudo, transformar a si mesmo. Palestra as sete fases da reconstrução do ex. Terá a oportunidade de casais e solteiros aprenderem todos os segredos do sucesso conjugal. Na próxima palestra da reconstrução do eu. Terapia do Amor nesta quinta-feira às 10, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Vamos responder perguntas dos nossos alunos. Eu preciso da ajuda de vocês para salvar o meu casamento. Sou casada, tenho quatro anos, tenho dois filhos com ele. E eu não gostaria de perder minha família. Já tem uns dois anos e meio que ele me trai, com meninas diferentes, né? E tem duas semanas que eu descobri uma traição dele no Face. Ele aceita solicitações de amizade e ali ele inicia uma conversa. E assim, cheguei até a marcar encontros. E ele tem essa grave mania, não sei se é mania ou se é doença, de estar conversando com meninas pelo Face. E há três anos atrás ele me traiu e estava grávida dele. Ano passado, tornou a repetir de novo com a mesma menina, só que até então eu não sabia da primeira traição. Fiquei sabendo. Agora, esses últimos tempos. E eu preciso de dar a ajuda de vocês, porque eu não sei o que eu posso fazer mais para salvar o meu casamento. Me ajudem, por favor. Vamos colocar a sua situação num paralelo, uma comparação, ok? Vamos supor que o seu marido roubasse alguma coisa do patrão dele. E o patrão descobrisse que ele tinha roubado algo da empresa, ok? O que você acha que o patrão faria? Andar embora. No mínimo. No mínimo. Esse patrão não iria dar um tapinha na mão dele e falar assim, olha, não faz mais isso. Você sabe que eu gosto de você, que você é um bom empregado, você traz muitos resultados aqui para a empresa. Não quero te perder. Vê se não faz mais isso. Não. O seu patrão iria dar consequências para o seu marido. Razão pela qual a maioria dos funcionários numa empresa não rouba do patrão. Ou se rouba, pelo menos procura não mostrar que está roubando, porque sabe que se roubar vai ter a consequência. Agora, veja no caso do marido dela. Ele a trai com o conhecimento dela. A esposa tem o conhecimento da traição, que ele marca encontros com mulheres, etc. Já há dois anos e tal. E ele continua fazendo. Por quê? Porque simplesmente não há consequências para ele. E ele sabe que ela fala, né? Eu não me casei para me separar. Eu não quero destruir esse relacionamento, esse casamento. Ele é o pai dos meus filhos, enfim. Então, ele sabe que ela está presa a ele. Ela não vai fazer nada, não vai dar nenhuma consequência, porque senão ela vai perdê-lo. E esse é o seu problema, amiga. Você, tudo bem, você falou assim, eu não quero me divorciar, não quero me separar, não quero perder esse casamento. Tá? Mas não adianta você não querer. Você querer ou não querer não vai mudar a situação. O seu marido, ele precisa de ajuda, obviamente. Mas do jeito que você está lidando com a situação, não está ajudando. E você não está tendo o que você quer, que é um casamento feliz. E o pior é que, eventualmente, se ela não fizer nada agora, eventualmente, ela vai cansar disso e vai dizer, chega. Eventualmente, todo mundo tem o seu limite, né? Ela, eventualmente, se não houver mudança, vai chegar o momento que ela vai divorciar dele. E nós não estamos dizendo aqui para você, necessariamente, que a solução agora é o divórcio. O que nós estamos querendo dizer é que você tem que tomar decisões e atitudes fortes, às vezes drásticas, antes do pior acontecer. Porque a maioria das pessoas parece ter disposição para fazer o pior, mas não tem disposição para fazer o que é necessário ser feito para evitar o pior. O que eu quero dizer, a pessoa está disposta a divorciar, depois que ela cansa de tudo e fala, chega, não dá mais. Ela vai lá e passa por todo o processo do divórcio, separação de bens, guarda das crianças. Ela vai fazer tudo para divorciar. Mas ela não está disposta a fazer, muito menos, para colocar uma condição para colocar para outra pessoa que ela não vai aceitar continuar com aquele relacionamento se não houver mudança de comportamento. Ela não está disposta a isso porque ela tem medo de confronto. Ela tem medo de chegar para o marido e falar assim, olha, se eu te pegar mais uma vez, conversando com mulher no Facebook, você vai estar na rua. Eu vou colocar as tuas malas lá fora. Ou então, se você não pode fazer isso, não quer fazer isso, você não vai me encontrar aqui em casa, você diz para ele. Eu vou estar longe daqui e você não vai mais me encontrar. Eu não estou falando isso, que isso significa divórcio. Isso significa, eu não vou ficar aqui enquanto você me tratar da forma que você está me tratando. Ou seja, dignidade, respeito próprio, condição, consequência. Se você vai fazer isso comigo, você tem que saber que você não vai me ter. E às vezes a única consequência que essas pessoas dão para o parceiro traidor é a briga. Fica de mal, fica brigando, fica chorando. Fica aquele ambiente ruim em casa, né? Nada que resolve ou que faz ele tomar uma atitude. Porque quando você chora, você pensa assim, eu imagino que ela pensa assim, ele vai sentir a minha dor e ele vai parar de trair. Não, ele não sente a sua dor. Inclusive, ele começa a olhar para você e diminuir você. Ele te inferioriza por causa daquilo. Porque ele está te traindo e você que está chorando. Ele que está chorando. Ele que está errado. Mas você está chorando. Então, você se enfraquece diante dele. Aí, você briga. Aí, sabe o que acontece? Ele não se sente mal porque você brigou com ele. Ele acha você uma chata. Aí, ele pensa assim, agora mesmo que eu vou trair. Porque aquela outra lá não briga comigo. Então, essas formas de você tentar resolver o problema e deixar o problema no mesmo lugar, não resolvem. Então, para de ficar reclamando, para de ficar chorando, para de dar o silêncio para ele. Coloca a condição de uma vez. Você já passou da hora, da época de fazer isso. Você tem que fazer isso urgente. Não é nem para depois, não. Ela falou semana passada. Então, quer dizer, está ali. E entender que ela fica esperando que um dia ele vai cair na consciência de dizer Ah, estou tratando mal a minha esposa, não devo fazer mais isso. Tá bom, vou parar. Só que um homem que trai a mulher com o conhecimento dela, já não tem mais essa consciência. Ele está acostumado, ele está condicionado a errar. E o pior, com a sua permissão. Você condicionou isso. Eu não estou dizendo que é a sua culpa que ele está te traindo. Eu estou falando que a sua falta de atitude para corrigir, repudiar esse problema tem feito com que ele continue cometendo o mesmo erro. Então, é isso que nós estamos falando. A maioria das mulheres que permitem isso não sabem que quando elas têm pulso firme, como nós estamos falando, e coloca a lei e diz Olha, se você reincidir, é isso e isso que vai acontecer. E ela entrega, ela faz o que ela promete. Não dura um dia, não dá 24 horas, não dá dois dias no máximo para esse marido vir com o rabinho entre as pernas e falar para ela Ah, me desculpa, me perdoa. Não, 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 volta. O que eu tenho que fazer para a gente voltar a ser uma família? Eu quero voltar. Na maioria das vezes, é isso que eles fazem. Eles reconhecem que eles erraram e ficam implorando para ela voltar. Mas aí, você não pode voltar simplesmente porque ele implorou e prometeu que vai mudar. Você tem que exigir a mudança antes de você voltar. Aí é que está o segredo da mulher forte. E nós vamos ensinar, Cristiane, as mulheres a serem fortes. Porque, infelizmente, muitas mulheres não estão sabendo. Elas estão engolindo sapo seco de ré, sem maionese. Porque elas não sabem colocar as regras, os limites, dentro do seu próprio casamento, do seu relacionamento. Elas são fortes para aguentar todo tipo de coisa. Mas não são fortes para fazer alguma coisa para resolver essas coisas. Ou fortes para brigar, para fazer barraco, para chorar. Isso aí elas são. Mas não para fazer o que funciona. É. Quer dizer, não adianta nada essa força. Essa força toda. Puxa, por amor eu estou aqui por ele. Não adianta nada. Não é prática. Essa força não é prática. Não está resolvendo o seu problema. Nós vamos dar para você a força prática. A força que realmente interessa a você. A sua vida. Que vai fazer a diferença na sua vida. Mulher, entenda que... Isso é para o homem também. O que você aceita é o que você recebe. O que você aceita é o que você recebe. O que você permite é o que vai continuar acontecendo. A concessão de hoje é o normal de amanhã. O que você tolera hoje é o que vai ser o normal de amanhã. Não se esqueça disso. Já voltamos. Eles são solteiros, casados e até viúvos. Na terapia do amor, o único pré-requisito para participar é querer ser feliz. No namoro a gente começou bem e tal. Mas como a gente casou até jovem. Por conta da imaturidade e outras coisas. A gente teve, acho que sete anos do nosso casamento com muita dificuldade. A ponto de a gente chegar aqui à beira da separação. Havia vários problemas, na verdade. De desconfiança, ciúmes, insegurança, falta de atenção. A gente começou a vir nas palestras, a participar. E começou a ter uma mudança. Até mesmo em mim. Ele começou a me falar as coisas. Às vezes besteira que ele escondia. Ele passou a contar. Ele começou realmente a me passar confiança. Eu também tinha os meus defeitos. Eu falava, não estava nem aí se ia machucar, se não ia. Porque eu achava que se fosse verdade eu tinha o direito de falar. Então eu aprendi também. Isso fez toda a diferença no nosso casamento. Transformou tudo. Eu era muito inseguro. Porque por um motivo de eu trair ela. Então eu imaginava o mesmo. Eu pensava que ela também me traia. Devido a muitas brigas, eu estava muito depressiva. E devido a essa depressão, eu tentei o suicídio uma vez. Mas vindo, conhecendo o trabalho da terapia do amor. Hoje, graças a Deus, nós estamos felizes. Podemos falar que a terapia, ela é aconselhável para todos os casais que estão passando por dificuldades, por lutas no relacionamento. E pode haver uma mudança se eles fizerem a parte deles. Então, primeira coisa que você precisa fazer para ter uma dica do que está ou que pode estar errado com você. Primeira coisa. Talvez não haja nada errado com você. Às vezes, simplesmente, você está ainda no processo de buscar a pessoa, de identificar a pessoa. Mas, muitas vezes, há. E como a gente descobre isso? Nós temos de ouvir as críticas honestas que nós recebemos ao longo da vida. para saber e identificar o que pode haver de errado em nós. Eu vim de um divórcio. Eu vim aqui para realmente elevar a minha autoestima, que chegou totalmente no chão. E aqui eu estou aprendendo como obter novamente essa autoestima, né? Como lidar com as pessoas. Como ser uma pessoa mais calma, mais tranquila. Então, para mim, está sendo ótimo. A recomendação vem de quem acredita nos resultados das palestras. Por isso, estas pessoas não deixam de buscar a cada quinta-feira as lições necessárias para fortalecer seus relacionamentos. Eu me casei muito jovem, com 18 anos. Então, no início do casamento, nós tivemos bastante problemas. Porque eu era bastante ciumenta. Eu era bem imatura. Não conseguia administrar os problemas do meu casamento. E, embora ele já estivesse vindo de outros relacionamentos, ele também não sabia administrar os problemas. Ele perdeu a mãe muito jovem. Então, ele foi criado pelas irmãs. E a vida dele foi administrada pela família dele também. Então, quando nós nos casamos, os problemas que nós tínhamos eram reportados também para os nossos familiares, que acabavam, de alguma maneira, se envolvendo. E isso causava muitas brigas, muitas desavenças. 365 dias. Foi esse o tempo que a Vilma e o Vieira ficaram separados. Um período difícil, mas que graças às palestras, chegou ao fim. Procurei a terapia do amor. E eu fui procurar, ouvir as palestras, aprender como administrar um casamento, como eu poderia melhorar, como eu poderia ser diferente. E aí, eu comecei a buscar primeiro por mim. Procurei mudar, porque eu era muito ciumenta, eu era muito nervosa. E eu vi que dava para ser um novo homem, né? Dava para ser um novo homem. E ali, através daquelas palavras que eles falavam, começou a tocar no meu coração. E eu comecei a mudar. Eu comecei a mudar. Eu me transformei. Na verdade, é essa. Eu também me transformei. E eu cheguei um dia e conversei com ela, com a minha, hoje, minha esposa, e resolvemos voltar. Hoje, o nosso casamento, ele foi restaurado. Nós entendemos hoje que a gente precisa olhar mais as qualidades. Hoje, eu não me esforço para não ter ciúme. Hoje, eu não me esforço para não se sentir insegura. Eu não me esforço mais, porque isso já não existe mais. Quer dizer, eu fui transformada. Então, a transformação é isso. Começa a ser aquela mudança que você tem tanta dificuldade de fazer todo dia. Ela já é natural. Ela já não existe mais. A importância da terapia é muito grande. Ela me ajudou muito, porque quando eu cheguei aqui, eu estava com o meu casamento a ponto de se separar. E seguindo as orientações que foram passadas, hoje, trouxe um resultado muito bacana para mim. Ela tem me ajudado muito, né? Eu cheguei aqui, eu estava muito mal, estava muito frustrada, né? Eu tive uma decepção, né? Por oito anos, eu tive um relacionamento, acreditei nesse relacionamento, só que chegou ao fim. Com as palestras, ela foi me ajudando a me animar, a me fazer eu acreditar que eu tenho valor, independente se tem ou não alguém do meu lado. E cada dia que eu saio daqui, eu tenho uma nova ideia. É incrível, é incrível, mas eu consigo colocar lá fora, com toda a correria, eu consigo colocar em práticas. Coisas que é tão simples, mas que faz o nosso dia ficar tão diferente, tão bom. Nós ajudamos pessoas na terapia do amor, do tipo desta esposa aqui que nos escreveu, e que está passando por um grande problema no seu relacionamento. Preste atenção. Olá, Renato e Cris. Eu acho que eu estou precisando da ajuda de vocês, porque eu namoro há seis meses, e meu namorado é assim, nós estamos meio afastados. E ele disse que meu comportamento é muito criança. Ele disse que precisava de um tempo, e que queria respirar. E que nem assim eu deixava, sufocava até quando ele precisava de tempo. Me ajude, por favor, o que eu faço? Então, seu namorado está pedindo tempo. Não existe essa questão de tempo no relacionamento. Ah, eu preciso de um tempo. A pessoa normalmente pede tempo quando ela não quer falar qual é o real problema. ou então quando ela já falou o real problema e não viu mudança da outra parte ainda. Então, ela espera que com o tempo essa mudança vai acontecer. Eu não sei qual é o caso, mas o que parece é que ela está implorando, correndo atrás do namorado. E nesse caso, ele provavelmente tem razão de querer um tempo, porque você está precisando de um tempo, amiga. Você parece estar muito carente. A pessoa carente, ela fica sufocando mesmo as outras pessoas. Principalmente num relacionamento amoroso, ela quer sugar toda a atenção daquela pessoa porque ela é muito carente. ela não tem atenção própria e ela precisa de atenção das outras pessoas. Principalmente do namorado, do marido, enfim. Então, o que acontece? Você cansa porque você quer o tempo todo atenção. Você quer falar com ele o tempo todo. Você quer ouvir a voz dele o tempo todo. Você tem que estar sabendo de tudo que acontece o tempo todo. Enfim. Então, é cansativo. Isso é cansativo. Isso não é saudável, tá? Se você realmente reconhece que você é assim, então você precisa de tempo, sim. Você não é nem ele. Não estou falando nem do relacionamento agora. Você precisa se curar dessa carência. E às vezes, Renato, carência vem lá de trás, né? A pessoa cresce num lar onde o pai estava ausente ou a mãe estava ausente ou não houve muitas brigas. Então, não havia carinho, atenção dos pais. A criança cresce com aquela necessidade de atenção. Aquela carência que não foi suprida pelos pais, né? Então, ela já começa a vida, infelizmente, sem a estrutura familiar, tá? Então, vai aí a dica pra você, mãe, que pensa assim, ah, eu quero tanto ter um filho e tal. Então, o seu filho precisa dessa estrutura familiar. Ele precisa nascer num lar que tenha estrutura pra ele não ter esses problemas lá na frente, tá? Então, não é só, ah, vou dar todo o carinho que eu posso pra ele. Ele precisa de um pai e uma mãe. Mas, enfim. Então, às vezes, ela cresce e aí ela pensa assim, um relacionamento vai suprir o que meu pai não supriu, o que minha mãe não supriu. E não vai. Você está errando, você está afastando o seu namorado mais ainda de você. O que você precisa agora é cuidar de você, resolver esta carência, pra você não afastar ainda mais e, tampouco, entrar em um relacionamento problemático por causa dessa carência, tá bom? Então, aproveite esse tempo pra cuidar de você. Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiência garantiram a Renato e Cristiane Cardoso a autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra, na prática, como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livra o Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com O seu relacionamento à prova de coração partido. Bom, alunos, vamos ficando por aqui. É tudo por hoje. Voltamos amanhã, neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Não falte. Até lá. Tchau, tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television. Tchau, tchau.